Uma obra arquitetônica, ou até mesmo uma cidade inteira, como é o caso de Brasília. Tudo isso pode ser considerado patrimônio cultural. Tem valor histórico, faz parte desse time. Patrimônio cultural é tudo aquilo que pertence a uma região e faz parte da história daquele povo. E é obrigação de todas as pessoas preservar esses bens para gerações futuras. E é pensando nisso, em garantir que toda a história seja mantida, que o Ministério Público Federal tem um canal aberto com a população. E se você ainda não sabia disso, tá tudo lá nas redes sociais, com a hashtag ConteComMPF. Tem muito internauta que também tá de olho nessas riquezas culturais. Faça como eles. Fique atento. E se identificar alguma irregularidade ou descuido com esses patrimônios, denuncie.